Não, nós prometemos não chorar. Talvez seja esta a última vez em que tomamos café juntos, e talvez seja a última vez em que nos vemos, portanto procure me entender, por favor, como verdadeira lembrança sua, eu quero um sorriso, eu quero um sorriso seu como última lembrança, por favor, não chora. Não chora. Lembra a tarde em que nos conhecemos? Foi lindo conhecer você, e mais bonito ainda o que aconteceu entre nós. Mas já passou, já passou. Agora é preciso que nos separemos, e devemos seguir sem nenhum rancor. O nosso amor estava se transformando somente em rotina, e o amor, o amor é uma outra coisa. O amor tem que ser alimentado todos os dias com pequenas coisas. Com pequenas coisas que nós já não temos. Com pequenas coisas, o seu café está esfriando, nenhum de nós é culpado, nenhum de nós. Cuidado, o garçom está vindo ainda, os outros estão olhando. Por favor, por favor, por favor, por favor, não chore mais, não chore. Eu te amo, eu te quero, eu te amo. Não, você se acostumou a mim, o amor é uma outra coisa. Agora eu vou indo. Eu vou embora. É o melhor para nós. Eu quero que você tenha sorte, muita sorte, e que seja muito feliz. Adeus. Adeus. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.